Quando eu liguei para o nosso contato em Saigon, ele disse que os vietnamitas só descobriram os corpos há três horas. Como chegou ao jornal tão rápido? Alguém no Tomorrow sabia antes do governo vietnamita. O que sabe sobre Elliot Carver 007? Varão da mídia mundial, capaz de derrubar um governo com uma simples notícia. Carver é dono do jornal Tomorrow. Eu não queria falar na frente do ministro, mas o sinal misterioso veio de um dos satélites de Carver. O prêmio Emmy degolaria se soubesse que você o está investigando. Vou mandá-lo para Hamburgo. Providenciamos o convite para você para uma festa esta noite no complexo de mídia do Carver. Eles estão comemorando o lançamento de novo satélite e agora ele poderá alcançar qualquer ser humano na Terra. Exceto os chineses que recusaram os direitos de transmissão. James, sua passagem, história e reserva de carro. Assine aqui. Já teve um relacionamento com a esposa de Carver, Paris? Foi há muito tempo, Emmy. Antes dela se casar. Não sabia que era de conhecimento público. Da rainha do país, James. Seu trabalho é descobrir se Carver ou alguém da sua organização tirou aquele navio da rota e por quê? Use seu relacionamento com a senhora Carver, se necessário. Eu duvido que ela se lembre de mim. Faça que lembre. Depois, aperte-a para obter informações. Só terá de decidir o quanto precisa apertar, James. Se isso valesse para nós, Moneypenny. Eu liguei para o nosso contato em Saigon e ele disse que os vietnamitas encontraram os corpos há três horas. Como chegou ao jornal tão rápido? Alguém do jornal sabia. Antes do governo vietnamita. O que sabe a respeito de Elliot Carver 007? Um barão da mídia mundial. Capaz de derrubar governos com uma transmissão. Carver é dono do jornal Tomorrow. Eu não queria falar nisso na frente do ministro, mas o sinal misterioso veio de um dos satélites de Carver. Seria o fim se soubessem que está investigando Carver. Vou mandá-lo para Hamburgo 007. Consegui que o convidassem para uma festa hoje no centro de mídia de Carver. Vão celebrar o lançamento de um satélite, pois. Agora ele pode alcançar todos os seres humanos da Terra. Exceto os chineses, que recusaram direitos de transmissão. James, sua passagem está marcada à reserva de carro. Assine aqui, por favor. Sei que teve um relacionamento com a mulher de Carver, Perks. Foi há muito tempo, Amy. Antes delas casar. Não sabia que era de conhecimento público. Aí, país, James. Seu trabalho é descobrir se Carver ou alguém lá, pois o navio fora do curso e por quê. Use seu relacionamento com a senhora Carver, se necessário. Duvido que ela se lembre de mim. Lembre-a. E descubra as informações. Terá que decidir até onde pode ir, James. Se isso se aplicasse a você e eu, Manipério. Liguei para o nosso contato em Sikon e ele disse que os vietnamitas encontraram os corpos há três horas. Como chegou ao jornal tão rápido? Alguém do jornal sabia antes do governo vietnamita. O que sabe sobre Elliot Carver, 007? Um barão da mídia mundial. Capaz de derrubar governos com uma transmissão. Carver é dono do jornal Tomorrow. Não queria falar na frente do ministro, mas o sinal misterioso veio de um dos satélites de Carver. Seria o fim se soubessem que está investigando Carver. Vou mandá-lo para Hamburgo, 007. Consegui que o convidassem para uma festa hoje no centro de mídia de Carver. Vão celebrar o lançamento de um satélite, pois agora ele pode alcançar todos os seres humanos da Terra. Exceto os chineses, que recusaram direitos de transmissão. James, sua passagem, disfarce e reserva de carro. Assine aqui, por favor. Sei que teve um relacionamento com a mulher de Carver, Paris. Foi há muito tempo, Jane Jane. Antes delas casar. Eu não sabia que era de conhecimento público. Da rainha e do país, James. Seu trabalho é descobrir se Carver ou alguém lá pôs o navio fora de curso e por quê. Use seu relacionamento com a senhora Carver, se necessário. Duvido que ela se lembre de mim. Faça-a lembrar. E consiga as informações. Você terá que decidir até onde pode ir, James. Se isso se aplicasse a você e a mim, money baby. E aí E aí E aí E aí E aí E aí